E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil. Eu sou Humberto Pereira e estamos de volta aqui no nosso guia de armas de Borderlands 2 para a gente descobrir quais armas funcionam e quais armas não funcionam na dificuldade máxima do jogo, que é o Overpowered Level 8. Hoje eu trago para vocês o Lança-Foguetes North Fleet, que é comprovadamente o Lança-Foguetes mais forte do jogo, mas em todo caso a gente vai fazer o teste assim mesmo, já que é um guia de teste. Essa arma é o Lança-Foguetes lendário da Molion, ele sempre tem que vir em um elemento, no caso eu escolhi o elemento fogo. Ele tem um multiplicador ali vezes 3, então vocês podem ver aqui, ele tem um efeito de splash, tá vendo? Que atinge uma área inteira. Aqui ó, além do dano específico, mesmo se o inimigo estiver escondido, ele vai tomar dano. Então é muito forte. Estou utilizando também o Grog Nozzle e o Uncaptured Harrowed como armas secundárias. Estou utilizando o Logan's Gun junto com o Deschamps para recuperar as munições desse Lança-Foguetes, que gasta... Acho que ele gasta quantas munições por tiro? Gasta 3 munições por tiro, mas também ele tem esse multiplicador vezes 3. O Deschamps absorve bala. Estou utilizando uma granada do tipo transfusão do elemento Slag, estou utilizando uma Bone of the Ancients para aumentar um pouquinho o dano para o fogo e um Legendary Siren classe mod. Além disso, não estou utilizando o BDS Rank e o build é igual, é o mesmo build de sempre. Lembrando que esse não é o build mais forte da Maia, é um build qualquer que eu utilizo só para conseguir sobreviver. Vamos lá, chega a ser covardia, mas a gente vai fazer o teste assim mesmo. Nós fizemos o teste de todos os itens únicos, todas as armas únicas até agora. A Norfleet não vai passar batida. Vamos pegar aqui. Você pode ver, é muito dano que esse troço causa. Mas mesmo assim, esse inimigo aqui, vou tentar fazer uma coisa que eu não fiz até hoje. Vou pegar esse inimigo que é resistente a fogo e quero ver se o Norfleet consegue matar ele. Não consegue. Mesmo esse cara, mesmo atacando ele com o Norfleet, eu não consigo matar ele porque ele é resistente a fogo. Imagine isso, minha nossa senhora. O lança-foguês mais forte do jogo e não consegue matar aquele mosquitinho só porque ele é resistente a fogo. Coisa de Borderlands 2 mesmo. Depois o pessoal ainda fala de... De outros jogos. Vamos, vamos. É bom você limpar o terreno com essa arma. Tem aquela coisa que você simplesmente sai. Pode causar dano em uma área com uma facilidade muito grande. Mas o problema dela é que essas balas, essas três foguetes estranhas que você lança, eles... Tá vindo alguém, não tá? Olha, tá vendo? Tem feito splash que ele bate lá e consegue matar o inimigo aqui. Mas o problema é o seguinte. Por exemplo, acho que você não vai conseguir causar dano crítico com esse lança-foguetes. É demais, né? Vamos ver. Eu já vou tentar fazer o teste direto com o Ultimate B10. Porque o mosquitinho vai morrer. Bom, vimos que com dois, três tiros mata o Ultimate B10. Nossa, vamos lá. Vamos tentar aqui chegar um pouco mais perto. Pronto. Matou. Passou no teste. É claro que passou no teste, que esse negócio é forte demais. Mas a gente tinha que fazer o teste mesmo assim, ok? Pra confirmar, só fazendo o teste. Vamos deixar ele aqui, bonitinho. Quem deixa cair ele é o Vermívoros. Que é o chefe que aparece quando você evolui os Varkids. Que são aqueles bizurinhos. Mas é tão raro você conseguir fazer esse chefe aparecer. E mais raro ainda ele deixar cair esse troço. Que o pessoal colocou que o Hyperius, o Invencível, do DLC da Captain Scarlet, também tivesse a chance de deixar cair esse troço aqui. É isso aí. Valeu, galera. Tudo bom. Aquele abraço. Tchau. Daqui a pouco eu volto com mais teste de armas pra vocês em Borderlands 2. Fui!